Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a Aventureiros da Diversidade Cultural. Bem-vindos a mais uma aula Paraná, sétimo ano de diferentes formas de expressão e manifestação ritualísticas, especificamente festas sagradas e populares do Paraná. Estão preparados? Então vamos lá! O estado do Paraná tem muitas festas religiosas, tanto sagradas como populares. Você já foi numa festa sagrada, numa festa religiosa da sua região? E você gostou da experiência? Foi interessante? Você sabe diferenciar uma festa sagrada, religiosa, de uma festa popular? Sabe qual é a relação entre elas? Vamos descobrir? Bom, as festas religiosas são um fenômeno cultural. É onde o sagrado e o popular, ou seja, o profano, o profano sagrado está dentro do templo, o profano está na porta do templo, então são próximos. Eles se encontram, o popular e o religioso se encontram. É um espaço de socialização também, onde toda a comunidade se reúne e de celebração da cultura, da tradição religiosa. O estado do Paraná tornou-se uma rota do turismo religioso e interreligioso. Claro, a maior parte do roteiro religioso do Paraná é católico, cristão, por conta da influência da colonização. Mas hoje já temos festas budistas, japonesas, indígenas, africanas e afro-brasileiras. As festas religiosas populares são parte importante da cultura e da identidade do Paraná. Paraná é um povo bastante religioso e tem muitas festas populares religiosas. Aqui a festa do divino e lavação da escadaria da Nossa Senhora do Rosário. A festa do Rosário acontece no dia da celebração da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, em Curitiba. Foi inspirada na limpeza, na lavação da escadaria da Nossa Senhora, Nosso Senhor do Bom Fim em Salvador. Mas aqui em Curitiba acontece na Igreja do Rosário, que inclusive toda igreja, toda matriz cristã tinha uma Igreja do Rosário, que era a Igreja dos Negros. A de Curitiba é uma das poucas que se preserva como era originalmente. Também temos uma festa bem bacana. Cada lugar do Brasil tem um nome, mas no Paraná é festa de boi mamão. Ela une elementos da cultura cristã, africana e indígena. gira em torno de um boi que foi roubado pelo pai Francisco para saciar o desejo da sua mulher, que estava grávida. E aí ele vai ser punido porque o boi foi morto. Aí chamam o pajé. O pajé vem, ressuscita o boi. O boi ressuscita no terceiro dia. E aí tem todo um cortejo. O boi sai brincando com todo mundo. É uma festa muito bonita, uma festa popular, mas que tem elementos religiosos. Dessa rica diversidade das matrizes indígena, primeira religião no Brasil, cristã, a segunda que veio de Portugal, africana, a terceira e até elementos orientais. Bom, voltando a falar aqui da festa do divino, aliás, da festa da lavação da escadaria, faz parte da cultura e do patrimônio paranaense e ali junta sagrado e profano. Porém, nas tradições afro-brasileiras, não existe sagrado e profano. Tanto a parte do ritual como a parte da festa são igualmente sagrados e as mães de santo lavam com água de cheiro e flores essa escadaria em homenagem a Oxalá, celebrando sempre a diversidade cultural e religiosa. Até porque antes da lavação da escadaria, acontece um momento dentro da igreja, aonde o padre recebe, não só representante de várias religiões, como também os pais e mães de santo da cultura afro-brasileira. Então, na aula de hoje aprendemos um pouquinho sobre a diversidade religiosa por meio das festas sagradas, mas também populares. Lembrando que algumas festas começam como sagradas e se tornam populares e outras são populares e passam a ser sagradas. O importante aqui é conhecer para respeitar. Até a próxima aula!